Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, porque a Guiana já descobriu lá na margem equatorial, que é como eles chamam esse mesmo campo que deve chegar até a Foz do Amazonas, 75% do petróleo no Brasil. Entenda, só naquele trechinho ali tem 75% do petróleo de todo o Brasil, no trecho da Guiana. Depois da Guiana tem o Suriname, tem a Guiana Francesa, o Suriname já está explorando um monte de coisa nessa mesma bacia, a Guiana Francesa nem tanto, mas também tem petróleo ali. E logo em seguida é o Amapá, é justamente onde o Brasil está querendo explorar a Foz do Amazonas. Aí que você entende de onde é que surgiram os tais corais da Amazônia, que nunca ninguém tinha ouvido falar, até hoje você procura foto disso, você não acha foto, não vê foto, não vê nada, ninguém filmou, ninguém sabe, mas diz o pessoal verde que tem os corais lá na Foz do Amazonas e que não pode destruir, não pode explorar petróleo porque mataria os corais, uma lorota danada. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no Ancap Subot, se você quer sugerir notícias para a gente agora, enquanto o meu site está fora do ar, você bota arroba Ancap Subot no Twitter e a notícia chega para mim e eu posso falar sobre ela, mas eu por enquanto ainda não tenho como acreditar o nome das pessoas. Mas vai voltar, tá gente? É só um tempinho mesmo. Mas eu agradeço de qualquer forma a todo mundo que sugere notícias aqui e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a reportagem que saiu no Poder 360 aqui é velha em comparação com os meus vídeos. Você que assiste o Ancap, você já sabia disso? Eu já tinha explicado para vocês como que toda essa área norte começa lá na Venezuela. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E essa região da costa ali, do litoral ao norte da América do Sul, tem uma quantidade enorme de reservas de petróleo. A Guiana, que fica do lado da Venezuela, já achou mais um tanto de petróleo lá. O Brasil tem um monte de petróleo, com pré-sal e tudo, com todas aquelas redes cobertas no Brasil de petróleo e coisa e tal. Só ali, a Guiana tem 75% dessas reservas todas só naquela região. É por isso que não querem deixar o Brasil explorar a Foz do Amazonas. É óbvio que isso aí é o mesmo motivo pelo qual metade desses movimentos ambientalistas aqui no Brasil existe. Para prevenir o Brasil de explorar essas reservas que tem ali, que são enormes. Então, eles estão explicando aqui que eles foram pioneiros em explorar esse tipo de petróleo na região. Ainda em 2015, com a ExxonMobil, atualmente o país já tem uma reserva que totaliza 11 bilhões. Ou seja, isso é 75% da reserva total de petróleo do Brasil, que hoje é 14,8 bilhões de barris, incluindo o pré-sal. Então, incluindo tudo que o Brasil tem de reserva, a Guiana, que é um paizinho desse caminho. Olha só, vou mostrar aqui para vocês um mapa aqui. Olha só, o Brasil é essa coisa toda aqui. Tem um monte de petróleo aqui, o pré-sal e coisa e tal. E aqui, a Guiana, é esse negócio aqui. Ele tem as reservas de petróleo dela, estão nessa região aqui. São esses campos aqui no Oceano Atlântico, ao norte aqui da Guiana. Só aqui tem 75% do petróleo do Brasil inteiro. E não para aqui não, tá? Lembra, a Venezuela tem reserva de petróleo pra caramba. Continua aqui, o Suriname já está explorando a chamada Bacia Suriname-Guiana, que é justamente a mesma formação geológica que a Guiana já está explorando na área dela. O Suriname já está explorando aqui também e tem petróleo pra caramba nessa bacia. E aqui, está fazendo aqui, aqui tem a Guiana Francesa. A Guiana Francesa também já está explorando o petróleo também nessa mesma bacia, mas aqui começa o Amapá. Tá vendo essa pontinha aqui? Essa pontinha aqui já é o Amapá aqui. E adivinha? Aqui não pode, porque aqui tem os corais da Amazônia. Aí pronto, entrou os corais do Rio Amazonas, não pode explorar petróleo aqui nessa região. O Suriname pode? Pode. A Guiana pode? Pode. Venezuela? Pode explorar à vontade. A Guiana Francesa? Explora à vontade. No Amapá não pode, porque tem os corais do Amazonas ali. E vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu não duvido que exista coral. Coral deve ter alguma coisa ali. A questão é que não é uma coisa significativa. E lembra, exploração de petróleo não é destrutiva. Se você fizer a coisa bem feita, você consegue explorar sem atrapalhar a natureza. Aí eles falam, ah, mas se tiver um acidente, meu amigo, se tiver um acidente na Guiana, vai chegar o petróleo aqui no Brasil do mesmo jeito, vai matar os corais do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. No final das contas, é puramente mecanismo para impedir o Brasil de explorar essas reservas ali na região. E o pior, isso daí atrapalha principalmente o pessoal da região ali, a região do Amapá, que precisa realmente de mais atividade econômica, de mais comércio, de mais indústrias por ali. Havendo a exploração ali naquela região do Amapá, vai ter um crescimento grande justamente na base em terra que dá apoio a essas plataformas da Petrobras. É como acontece aqui no Rio de Janeiro, na região de Macaé, ali, Campos dos Goitacazes, Macaé, coisa e tal, justamente porque a Petrobras usa essas cidades como uma base para atender as plataformas, né? E daí você tem um crescimento muito grande da cidade. Você cresce muito o comércio, os serviços ali, porque você tem um fluxo grande de pessoas indo e voltando das plataformas. Muita gente acaba sendo empregada ali na região também. Enfim, movimenta a economia. Esse pessoal é o principal prejudicado com isso, né? A gente não sabe quanto petróleo tem do lado brasileiro dessa história, mas para para pensar. Se só nesse trechinho aqui da Guiana tem 75% de tudo que tem no Brasil, se na Venezuela você tem a maior reserva de petróleo do mundo nessa região e é tudo a mesma bacia, é a mesma bacia aqui nessa região toda. É lógico que tem petróleo no Brasil também. Pode até não ser tanto quanto tem na Guiana, pode ser até que não seja essa coisa toda. Mas o que eles estão falando agora, eles não querem nem que o Brasil explore, nem que ele teste para ver se tem petróleo ali. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que se o Brasil explorar, se o Brasil testar para ver se tem petróleo, vai achar um bocado de petróleo e pronto, né? Aí vai ser mais complicado impedir a exploração disso daí. Enfim, a minha posição é, eu acho que tem que destruir a coisa? Não, não tem que destruir nada, não precisa. O campo de petróleo é bem afastado da margem, não vai afetar índio, não vai afetar ninguém. O índio nem de canoa consegue chegar no campo de petróleo, é bem longe da margem. O único risco que você tem é o risco de acidente, mas esses riscos são pequenos. Você tem como controlar esses riscos. A cada ano que passa as tecnologias ficam mais seguras, né? Não quer dizer que seja impossível acontecer um acidente, mas é um absurdo você impedir a exploração com base na possibilidade de ter um acidente e afetar um coral que, cara, não é uma coisa tão significativa assim. É lógico, corais são importantes, são estruturas marinhas importantes, mas tipicamente corais existem em águas limpas, em águas claras. Ali é a saída do rio. Saída do rio, não tem sol para esses corais todos aí. Então fica esse pessoal falando de coral do Amazonas, o que deve ter meia dúzia de coralzinho por ali e nada além disso, né? Enfim, claramente, na minha opinião, o que eles estão fazendo aqui é meramente pressão internacional para impedir que o Brasil explore esse petróleo, porque sabe que vai ter muito petróleo ali, sabe que vai prejudicar a OPEP, porque com muito petróleo sempre tende a cair o preço do petróleo. A OPEP já está preocupada, ela já não consegue manter o preço do petróleo mais como antes, porque vários países produzem petróleo agora. Enfim, a questão ambiental é o que menos está preocupando todo mundo ali. A questão ali é puramente econômica, né? Enfim, eu acho que já devia ter feito essa exploração há muito tempo antes. Estamos marcando bobeira de aguardar esse negócio todo, né? Mas vamos ver como é que vai ficar isso daí. Uma vantagem que a gente tem é que o Lula, essa coisa de ambientalismo do Lula, vocês sabem, não existe, né? Aliás, como também a proteção de LGBT ou contra o machismo, esse tipo de coisa. Lula, isso tudo, ele usa isso como propaganda política, mas no final das contas ele não quer saber de porra nenhuma, ele quer mesmo é dinheiro. O negócio do Lula é só roubar dinheiro, só roubar a população para ajudar os amiguinhos dele. É só isso, não tem nada além disso do Lula. Então, pelo menos, não deixa de ser uma coisa boa, né? Se ele realmente fosse alguém preocupado com a pauta verde, com preservação e coisa e tal, aí que a gente não ia ver isso funcionar nunca. Felizmente não é o caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.